Bem-vindos a mais uma edição de Blizzard News, o seu programa de novidades da Blizzard End. E galera, menos de um mês para o evento mais esperado, mais aguardado por todos os fãs dos jogos da Blizzard, a BlizzCon. Depois de três anos, quatro anos, finalmente teremos uma BlizzCon física presencial. Será que nós teremos o anúncio da nova expansão do World of Warcraft, da primeira expansão do clássico, do Cataclisma Clássico, da nova expansão do Diablo 4? O que vai acontecer com o Overwatch? São muitas perguntas, são muitas novidades, mas se tem uma coisa que eu sei que os fãs da Blizzard também querem saber, são os produtos oficiais dessa BlizzCon. O que será que a Blizzard preparou pra gente que só vai poder ser comprado quem estiver lá na BlizzCon? E como vocês podem ver por essa imagem, tem até mini partes da estátua do Arthur. Hoje, vamos dar uma olhada em todos os produtos, inclusive a bundinha da Tracer, que vai estar disponível lá na BlizzCon. Mas galera, antes de continuar, vou fazer um pedido pra vocês, porque agora aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você me traz conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais vídeos da Blizz e outros MMOs aqui no canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve no comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações, tá bom galera? Então não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que que tá acontecendo? Que produto ser esse? O que que eu tenho que fazer pra comprar esse produto? Galera, a Blizzard, além dos seus jogos, ela também tem uma loja onde ela vende produtos físicos chamada Blizzard Gear. Lá você pode comprar camisas, moletões, estátuas de todos os produtos da marca da empresa. World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Rockstone, Heroes of the Storm, StarCraft, até dos jogos mais antigos. Aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre ela, porque infelizmente, os jogadores brasileiros podem até comprar, mas vão pagar o imposto lá pra cima, vão pagar o imposto muito alto. Teve um tempo atrás que a vez não tava nem deixando a gente comprar, eles não enviavam pra Brasil. Eu fiquei agora na dúvida se eles ainda enviam pro Brasil ou se não enviam pro Brasil. Porque teve uma época que você podia comprar, mas era um imposto muito alto, aí teve uma época que eles pararam de vender pro jogadores brasileiros. A última informação que eu tenho é que eu acho que não pode, os jogadores brasileiros não poderiam comprar. Mas beleza, mas tem que tudo bem. Porém, todo ano, durante a BlizzCon, a Blizzard produz itens exclusivos que só são vendidos para pessoas que tenham o acesso à BlizzCon, que compraram o ingresso pra BlizzCon. Seja o ingresso físico ou seja o ingresso virtual, tá? Então, mesmo que você não vá pra BlizzCon, mas você comprou o ticket virtual, você consegue comprar esse produto. Agora, se você não tem o ticket virtual, nem que você queira, nem que você tenha 10 milhões, você consegue comprar, tá bom? E esses produtos, às vezes, dão dicas dos próximos lançamentos da empresa. O que que ela vai anunciar na BlizzCon? Então, essa camisa aqui de Shadowland, eu comprei na BlizzCon que a Blizzard anunciou Shadowland. Aqui, Shadowland. Então, e pra quem não sabe, Shadowland foi vazada porque vazou essa camisa um dia antes da BlizzCon. Vazou na internet que ela venderia essa camisa e todo mundo soube que seria a expansão de Shadowland, tá bom? Então, vamos dar uma olhada a quais são os produtos que tem coisa muito legal aqui pra gente. Vamos começar logo com essa miniatura da armadura do Leech King. É uma réplica em miniatura da armadura do Leech King. Você tem o elmo e você tem as ombreiras, tá? Galera, pra ser bem sincero, tá muito bonita, tá muito legal, tá? E até que não tá caro. 100 dólares não é tão caro assim. Agora, só um pequeno detalhe, porque tem gente que tá achando que isso aqui é tamanho real. Não é, tá? Isso daqui vai ter 27 centímetros. É um negócio pequeno, tá? Por 100 dólares, assim, não é muito caro, mas por 27 centímetros é meio caro. Mas é uma armadura assim, ó, desse tamaninho aqui, 100 dólares, mas tá bem legal. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade, para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo e proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom Lorde1S. Importante! O desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom Lorde1S, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom Lorde1S. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. nós também teremos essa estátua da Lilith vermelha, que também não está muito caro, está 120 dólares, mas também é uma estátua bem pequenininha, tá? É uma estátua que tem 12 inches. 12 inches é menos que a armadura do Arthas. Eu acho que é menor ainda que a armadura do Arthas, é bem pequena, tá? Mas também é bem bonita. Se fosse mais barato, eu ia até comprar. Por esse preço, por esse tamanho, vamos só confirmar aqui. 12 inches em centímetros. Quanto dá? 30 centímetros. 30 centímetros. Então, ela é um pouquinho maior que a estátua do Arthas, 30 centímetros. A gente também tem essa bundinha da 3. Vocês acham que eu estava brincando? Não. Tem essa figura aqui. Eu não entendi muito bem. Pop-Up Parade. Eu acho que é uma figurinha, é uma miniaturazinha da Tracer. E a Blizzards. Cara, assim, brincadeiras à parte, é óbvio que eu não tenho nada contra isso, mas há um tempo atrás teve uma polêmica, porque uma mãe escreveu uma carta que achava absurdo, mostrava um dia da Tracer. E aí, Blizzard faz uma estátua nessa posição. Alguém fez de sacanagem. E muita gente dentro da empresa deve estar chocada que vai ter uma estátua mostrando a bunda da Tracer, porque não existe maneira melhor de você lutar pelo empoderamento feminino do que escondendo o corpo feminino. Tá? Então, tá aqui. 35 dólares, mas ela é pequenininha. É bem menor. 35 dólares, mas é pequenininha. Essa estátua vai esgotar. Eu tenho certeza, ó. Esses três itens vão esgotar muito rápido. Cara, esse elmo do Arthas aqui, porque 100 dólares são 500 reais por um negocinho desse tamanho. Não, não vou comprar não. O que mais nós temos aqui? Uma camisa. Toda BlizzCon tem uma camisa comemorativa, que vem a arte da BlizzCon. Tá aqui, ó. A camisa na frente, ela vem o símbolo da BlizzCon. Os jogos, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch e Warcraft Rumble. Nem tem lá. Aqui embaixo é Warcraft Rumble, tá? Não é o Diablo Immortal. É, se bem que o D também não é Diablo 4. É de Diablo, de uma maneira geral, né? É de Diablo. Mas não tem o Hearthstone, não tem o Starcraft, é do Warcraft Rumble. E atrás a arte. Eu não gostei, pra sinceramente, dessa camisa não, até porque ela não é colorida. As outras... Eu tenho de quase todas as BlizzCon, mas essa não gostei não. 30 dólares, que é o preço normal. Agasalho do Diablo 4, 115 dólares. É bonito, mas 500 reais por um agasalho? Você tá maluco! Tudo isso aqui é exclusivo da BlizzCon. Uma camisa de hockey, tá? Como assim uma camisa de hockey? As camisas de hockey são bem tradicionais, as pessoas gostam de comprar porque elas são manga comprida. E tem aqui uma camisa do Overwatch, número 2. Ela pra aquecer, 90 dólares. Tema do Diablo. Dessa aqui, a que eu achei mais maneira foi do Diablo. 90 dólares também. A do World of Warcraft, achei bem sem graça. É o World of Warcraft, amarelo, preto e as elotes nas costas. Não gostei não. Dados de RPG do Diablo 4 de metal. Sinceramente, eu achei bem básico também esses dados. 35 dólares. 35 dólares. Não compraria. 35 dólares. Aqui me surpreendeu um pouco, galera, porque a gente tem pelúcia do Raphion. Uma pelúcia do Raphion e uma pelúcia da Extrasa. Isso aqui também vai esgotar. Pelúcia da Extrasa vai esgotar. Essa do Raphion ficou também legalzinha. E é 25 dólares só. Cara, eu até compraria pelúcia da Extrasa pra colocar lá atrás. Se eu fosse na BlizzCon, eu compraria a da Extrasa pra colocar ali no fundo. Muito bonitinha essa pelúcia da Extrasa. Normalmente, toda BlizzCon tem uma pelúcia de Mullock. Parece que nessa não vai ter pelúcia de Mullock. Vai ter pelúcia dos dragões aqui da Extrasa e do Raphion. Eu não sei quem compraria a do Raphion, sinceramente. Mas tudo bem. Tá aqui a do Raphion, a Extrasa é muito mais bonitinha. Acho que a Deia Sera venderia muito mais, mas tudo bem. Aqui uma pelúcia do Overwatch 2, do Espirito Fox, do... da Raposas do Espirito. Acho que é do Kirito, né? Do último personagem. É bem bonito também. 25 dólares. Uma pelúcia aqui do Overwatch 2 também. É do A. Mary, que é um personagem conhecido do Overwatch 2. Aqui uma pelúcia do Overwatch do Murphy. Eu não conheço muito o Overwatch, não sei quem é esse Murphy. 30 dólares. É mais cara que as outras. Não sei porquê. Galera, eu não uso boné. Mas esse boné do Raphion ficou bem legal. Esse boné do Raphion eu também achei maneiro. O desenho... Se fosse uma camisa com esse desenho aqui do Raphion, seria legal. 35 dólares. Eu acho caro pra um boné. Os bonés são caros hoje em dia. Um boné aqui do Diablo, que eu não gostei nem um pouco. É o Inárus Cortado. Eu não gostei desse boné do Diablo 4. 35 dólares também. Uma pochete vermelha do Kirito. Nem chama atenção. Não chama nenhuma atenção se usasse essa pochete vermelha. Eu não usaria nunca, mas está aqui. Uma mochila do Overwatch 2. Sempre também tem uma mochila. Também do Kirito. 120 dólares. Apenas 600 reais dessa mochila. Uma pochete do Diablo 4. Na verdade não é uma pochete. É Sling Bag. Qual que é a diferença? Sling Bag é uma pochete mais... ...comprida? Parece que isso. 60 dólares? Você está doido? 60 dólares na pochete porque está escrito Diablo 4? Eu não sei se eu sou pão duro. Esses caras estão... 60 dólares só porque está escrito Diablo 4? Vem com algum bônus em game? Ah, tem os ícones das classes ali atrás. Porra, que legal. Ninguém nem vai ver o que vai estar colado no seu corpo. Porra. Fundo de carta do Hearthstone do Leroy Jenkins. Isso aqui é um pin, né? A americana é fascinada por pin. 15 dólares. Sempre tem pin também. Ping do fundo de carta do Leroy Jenkins. Aqui mais pins do Série 10. Então aqui a gente tem do Reynor, da Mercy. Não sei quem é isso. Parece o Inaros. Acho que é a Jaina. Murlock. Acho que é a Sylvanas. Butcher. Acho que é a Phara. Não sei quem é. E... Genji, talvez. É um conjunto de pins. Sem cor por 10 dólares. Um pin colecionador da Liga do Diablo 4. Galera, americano é fascinado por pins. Então é normal ter muito pin. Eles fazem coleção, eles trocam. Na BlizzCon tem a maioria só para ficar trocando pins. E outras coisas também da Blizzard. Aqui a versão da camisa da BlizzCon feminina. Está mais para baixo que vende menos, porque tem menos mulheres que homens na BlizzCon. BlizzCon e a BGS são dos únicos eventos que a fila do banheiro masculino fica maior que a do feminino. E não é zoação. Aqui essa versão do casaco. A versão da camisa feminina é 30 dólares. Eu não gostei dessa versão. Pô, tinha que ser colorido, cara. BlizzCon tinha que ser colorido. Aqui a versão preto e branco, moletom. 40 dólares. Na verdade não é moletom. É só manga comprida. 40 dólares. Se fosse bonita eu comprava essa daqui. Esse é o moletom. 65 dólares. Esse moletom. Muito caro. Moletom do Diablo 4. 95 dólares. Do Street of Whisper. Porra, eu vou pagar. Eu vou pagar para ter um moletom da árvore de grind do Diablo 4. Não. Não, obrigado. Do Necromancer do Diablo 4. Esse aqui até que é legal. Mas, pô, 95 dólares. Pronto. Se você pegar um GG, deve ser mais caro ainda. 95 dólares. Deve ser o S. Aqui um moletom de Ladino. 85. Por que é mais barato? Ah, porque o do Necromancer Fashion. E tem capuz. Tá? Uma camisa social da Blizz. Para você ir dos seus eventos. Usando uma camisa da Blizz. A camisa até é legal. Mas, 90 dólares. Você está maluco? O moletom aqui. Na verdade é um casaco. Do Quirito. 130 dólares. A Blizz começou com essa coleção. Essa coleção de camisas de tricô de Natal zoadas. Tá? Então, tem aqui. Paz, Azeroth e Horda, Aliança. É sempre um desenho zoado. Então, tem aqui. Camisa de crochê, né? 65 dólares. Camisa do Diablo 4. Também de moletom. 65 dólares. Uma almofada da Horda. 35 dólares. E a almofada da Aliança. Também 35 dólares. Tá? Camisa do Warcraft Rumble. Que é um novo jogo mobile. 30 dólares. Vou comprar uma camisa do Warcraft Rumble. É pedir pra... Estamos chegando na parte boa. Tá? Calma que tem parte boa. Aqui. A masculina e feminina. Olha essa aqui, cara. A Blizzard, ela há um tempo atrás começou uma coleção de camisas de personagens do World of Warcraft de estilo Heavy Metal. Então, já teve do Arthas. É muito maneira do Arthas. Eu ainda não consegui comprar. Se eu fosse a Biscônia, eu comprava. E esse ano vai ter... Isso aqui vai esgotar muito rápido. Do Asa da Morte do Illidan. Cara, essa do Illidan tá muito maneira. Essa do Illidan. Essa eu queria. 30... Tá carinho. 35 dólares. Tá carinho. Até porque a malha das camisas da Blizzard não é muito boa. A malha... Todas as camisas da Blizzard não tem uma malha muito boa. Sendo bem sincero, ela não é muito boa. É muito fina. Não é muito legal a malha, não. Mas... Cara, eu compraria as duas. Mas a do Illidan tá muito maneiro esse desenho do Illidan. Muito, muito, muito maneiro. Essa do Illidan. A do Asa da Morte também tá maneira. Mas a do Illidan é mais maneira. Né? Aqui o Enfeite Natal do Pepe. 15 dólares. O Enfeite Natal do Patimari. E o Enfeite Natal do Diablo 4. O Enfeite Natal do Diablo 4 é maneiro. 15 dólares. É a... É a Soul, né? É uma das... Das almas, né? Camisa do Warcraft Hardcore. 30 dólares. Feminino e masculino. Esse desenho é legal. Eu não gostei muito de ser sem cor. Eu queria que tivesse mais cor. Mas tudo bem. Gostei dessa camisa também. Essa camisa eu compraria. Se tivesse cor, seria mais maneiro. Eu comprei... Por enquanto eu comprei só as três camisas. Do Illidan, Asa da Morte e essa aqui do Hardcore. Camisa Overwatch Heroes. Ela é Overwatch 2 de todos os heróis. Camisa aqui do StarCraft. Também tem do StarCraft. Do Zerg Rush. Camisa do StarCraft. Podia fazer uma coisa do StarCraft, né? Uma camisa do Diablo 4. Aqui. Do Inaros e da Lid. Essa camisa também tá legal. 30 dólares. Camisa tá legal. Aqui. Um copo da BlizzCon. Também todo ano tem um copo da BlizzCon. 18 dólares. Não tá muito caro não. Um Muggle. Aqui um mousepad. Na verdade é um DeskMatch. Porque é aquele mousepad grandão. Com a arte do Dragonflight. Aqui com a arte da BlizzCon. Os 2,30 dólares. E pra completar, um pin colecionador do Kirito. Tá? Agora, galera. Não é só isso que foi divulgado. Por quê? Como eu falei. Essa camisa aqui de Shadowlands. Foi vendida na BlizzCon. Que foi anunciada Shadowlands. Esse ano. A gente espera que a BlizzCon. No mínimo. Anuncie. A nova expansão do World of Warcraft. Ah, Codex. Então cadê a camisa? Cara. Se ela colocasse a camisa aqui. Todo mundo já saberia qual seria a expansão do World of Warcraft. Então o que acontece? No dia que acontece a BlizzCon. A BlizzCon, a BlizzCon, ela coloca novos produtos para serem vendidos. Os produtos que não foram anunciados. Mas algum estagiário deu mole. E liberou a camisa do Hearthstone. Sim. A camisa do Hearthstone já apareceu. Então, galera. O estagiário, sem querer, deixou a camisa do Hearthstone na loja da BlizzCon. E tá aqui Hearthstone. Showdown in the Badlands. E que tem o que parece serem dois zumbis. Então parece que a próxima expansão do Hearthstone já tá confirmada. Showdown in the Badlands. Oh, Codex. Vazou a do World of Warcraft? A gente vai ter a expansão do Clássico? Por enquanto. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não vazou nada. Tá? Mas pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias, com os sites vasculhando o site. Por que que acontece? Pode ser que as camisas já estejam na loja, já estejam no site, só que estão escondidas. Aí os sites vão lá, ou os próprios jogadores começam a mexer no código e descobrem um nome. Às vezes pode descobrir a própria foto. Aqui a Hearthstone descobriu na própria foto. Mas pode ser que no caso da do World of Warcraft, eles descubram só o nome. Que tá lá nos arquivos da loja. World of Warcraft, Voidstorm, World of Warcraft, sei lá. Alguma coisa assim. Então pode ser que nos próximos dias, próximas semanas, a gente descubra o que vai ter na BlizzCon. Porque alguém colocou na loja e esqueceu de esconder, ou esqueceu de criptar o nome, esconder o nome, fazer algum tipo de coisa. Mas por enquanto, nós já temos aqui vazamento da próxima expansão de Hearthstone, Showdown in the Badland. Tá bom, galera? Só pra cumprimentar, como eu falei pra vocês, de tudo isso, sinceramente, o que que eu achei legal? Eu achei legal a camisa do Illidan. Eu achei legal o Elmo do Arthur, só que tá meio caro pelo tamaninho de que ele é. Essa pelúcia da Alexstrasza, que se eu soubesse alguém que vai pra BlizzCon, eu pedia pra comprar pra mim. Pleasas, tá me escutando? Pô, compra pra mim e me manda essa boneca. Já que você não vai me mandar pra BlizzCon esse ano. Ah, galera, lembre-se, vai ter cobertura ao vivo da BlizzCon aqui no canal, tá? Nós vamos ficar todos os painéis que vão estar disponíveis pra gente fazer a live. Vamos fazer a live, tradução simultânea, trazendo toda uma novidade pra vocês. Tudo que a gente puder, a gente vai fazer a transmissão aqui pra vocês. Então, eu gostei do Elmo do Arthur, essa pelúcia da Alexstrasza, a camisa do Illidan, a camisa do Asa Morte e a camisa do World of Warcraft Hardcore. Foi o que eu gostei até agora e é o que eu compraria. Mas, pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam dos produtos da BlizzCon desse ano? Vocês gostaram dos produtos? Vocês não gostaram? Qual dos produtos vocês gostaram e quais que vocês comprariam? Porque são coisas diferentes. Eu adorei a Tracer, mas eu não vou comprar aquela Tracer. Mesmo que não seja tão cara assim, tá? Eu gostei da camisa do Diablo, mas eu também não vou gastar 30 dólares uma camisa do Diablo que eu não vou usar, tá? Qual que vocês gostaram e qual que vocês gostariam de comprar? E vocês acham que os preços tão normais, tão acessíveis ou acho que tá muito caro? Na BGS eu comprei uma camisa da Chain Liquide do Star Wars por 130 reais. Eu achei meio caro, mas a camisa era tão bonita pelo Star Wars que pra mim tá tranquilo. Então, 30 dólares por essa camisa. Eu que sou notadamente e autoafirmado pão duro, eu pagaria porque eu acho que o desenho tá muito bonito. Vocês acharam muito caro ou acharam normal? Escreva aqui embaixo, deixe comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo. Só para receber o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir.